Se a gente parar para pensar, tudo que a gente conhece e que pode tocar é formado por elementos químicos. O nosso corpo, esse copo e a água que está dentro dele. Mas não são só as coisas que a gente pode tocar. Os gases também são elementos químicos. Ou as misturas deles, como o ar que a gente respira. Exatamente. Isso quer dizer que estamos rodeados pela química desde que o mundo é mundo. E hoje a gente sabe disso, mas nem sempre foi assim. Quem começou a questionar do que eram feitas todas essas coisas foi o francês Lavoisier, no século XVIII. Lavoisier identificou pela primeira vez o oxigênio e participou da reforma da nomenclatura química. Mas o que contribuiu de forma revolucionária para o que hoje chamamos de química foram seus estudos sobre a conservação da matéria. Você já deve ter ouvido a célebre frase, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que Lavoisier fez, ele, num primeiro momento, ele descobriu como é que era o processo de combustão. E descobriu o oxigênio. No segundo momento, ele descobriu também a proporcionalidade que existe na química. Que se eu misturo oxigênio e hidrogênio, mas tem uma proporção correta. Dois de hidrogênio para um de oxigênio, eu formo água. Completamente. E descobriu ainda a teoria de conservação da massa. Então daí vem um dito que todos nós, imagino que já escutamos alguma vez, que é, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, dentro desse contexto geral de coisas, a gente pode sim chamar Lavoisier o pai da química moderna. Bom, voltando aos elementos químicos. Na água, por exemplo, a gente sabe que existem duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio. A famosa fórmula H2O. Mas além do hidrogênio e do oxigênio, conhecemos muitos outros elementos. Todos eles estão representados na tabela periódica. Pois é, com certeza você já viu essa tabela em livros ou até na parede da sua escola. Mas apesar da organização dela parecer algo simples, sua concepção, na forma como a gente conhece hoje, foi um dos grandes feitos da ciência, realizado pelo químico russo Mendeleev. O que Mendeleev fez, ele organizou a tabela periódica dos elementos. Por que isso é importante? Porque nós, quando aprendemos químico, lá no ensino médio, mesmo no ensino fundamental, a gente aprende que a tabela periódica era organizada por sessões. Então, os elementos químicos nas suas colunas têm propriedades assemelhadas. Nas suas linhas, eles têm uma variação de propriedades continuadas. Isso foi muito importante para a gente entender como a química funciona, como que esses elementos químicos reagem. No caso do Mendeleev, inclusive, muitos dos elementos, na época que ele propôs a tabela periódica, ainda não tinham sido descobertos. Mas como a organização que ele fez estava correta, ele chegou a prever as propriedades de elementos que ainda não existiam. Essa é a beleza. Então, você vê o poder da tabela periódica. Apesar dela não estar completa, quando se descobriu o elemento, ele tinha exatamente as propriedades de reatividade que se esperava dele. Embora a química tenha uma história longa e seja repleta de grandes descobertas e grandes cientistas, como toda área do conhecimento, ela se modifica para buscar respostas para novas questões e se lançar em novos desafios. Um exemplo disso é a chamada química verde, um ramo da química dedicado ao desenvolvimento de produtos e processos químicos mais sustentáveis. A química verde pode ser entendida como uma filosofia, também conhecida como química sustentável e outras derivações, que prevê o desenvolvimento de produtos e processos que sejam menos impactantes ao ambiente e às pessoas em geral. E como isso se faz? Num primeiro momento, nós precisamos entender quais são as práticas, ou quais são os métodos, ou quais os materiais na química que nós pensamos mais sustentáveis ou mais verdes. Eles precisam garantir, primeiro, que não vão causar algum malefício às pessoas ao ambiente natural ou ambiente construído, como nós vemos aqui. Também garantir uma economia de energia, uma eficiência energética e também evitar a geração de resíduos. Então essa é a ideia principal da química verde. Finalmente vou poder tomar minha água, composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Você está morrendo de sede, dá um bolinho. Não! A gente se vê numa próxima. Devolve daqui! Aqui! E aí